Eu queria agradecer também, em nome da Comissão das Festas aqui dos Tevais, ao André Alves, foi ele que fez o contato, se não fosse ele, nós já estávamos aqui. Uma grande salva de palmas para ele, não está aqui, mas muito obrigado André. Ao Sr. Manel, Sr. Manel da Aparelhagem, pá, que nos deu aqui um apoio magnífico, dê-nos apoio todo. Muito obrigado Sr. Manel. Uma grande salva de palmas para ele. Ao nosso repórter fotográfico e vídeo, ao nosso Sr. Virgílio Loureiro, que está aqui nascer connosco, sempre a tirar fotos. Se vocês forem aos fotos, ele, o Sr. Virgílio, no final, vai oferecer toda a reportagem à Comissão de Festas, está bem? E depois, na página dos 4 ou 5, agora vai aparecer outra coisa, ok? E a todos vós, finalmente, por nos aturarem aqui, para passarem aqui um bom bocado. Obrigado, obrigado. E agora, só por causa aqui das coisas, nós, pá, como toda a gente, temos de divulgar o nosso trabalho, correto? Nós, é uma coisa, quando terminar o espetáculo, vocês vão ler o caberinho, nem purrem, nem purrem, está bem? Nós, cada um leva 10 euros, que é para depois comprar o nosso CD, que a gente manda um gravado, para depois a gente vai dar a casa ao bar, está bem? Mas nem purrem, não é fácil, não é desfile, queremos ficar nada a mim. Então vamos cantar o último tema, que é o Póbrito Todo-A-Uno. Vai lá, queremos animação. Confir, tomar lá, confir, tomar lá as duas, confir, vou-te meter a terceira perna entre as duas. Confir, tomar lá as duas, confir, tomar lá as três, confir, vou-te meter a terceira perna outra vez. Pernambuco porque é presunto e pra tu partida é caco Homem morto é esculto, olho do cão é buraco Confie pelo lado, confie pelo lado de três Confie pelo lado dois, confie pelo lado três Confie pelo lado dois, confie pelo lado três Confie pelo lado de duas pereiras, pereira não através Os pedos saem do cu dos bombais da Valdir Os pedos saem do cu Como os pombos dos pombais, os pombos ainda voltam, os pedros não voltam mais. Confio, toma lá duas, confio, vou-te meter a terceira perna entre as ruas. Confio, toma lá duas, confio, vou-te meter a terceira perna outra vez. Ai, pinta, pinta, oh, meus lábios, pinta, disse-me ela de joelhos. Ai, pinta, 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 oh, meus lábios, pinta, disse-me ela de joelhos. Eu peguei num bolo de pinta e pintei-lhe os pintas. Confio, toma lá duas, confio, toma lá duas, confio, vou-te meter a terceira perna entre as ruas. Confio, toma lá duas, 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 confio. Comprar três frangos na braça perdeu os três pelo caminho mais trofos, mais trofos frangos pra casa com o pibre tom dólares com o pibre tom dollars com o pibrenova seistefooder secar perna e entre as dois com o pibre tom inflammatory com o pibreTH com o pibrenova seistefooder secar perna o outro. Atirei uma banana para dentro do convento, o que é que será que a freira faz com a banana lá dentro? Com o fito ao lado, com o fito ao lado a dois, com o fito a te meter a terceira perna e a três. Com o fito ao lado a dois, com o fito ao lado a três, com o fito a te meter a terceira perna ou a outra vez. As miúdas lá na terra, na apanha da aceitona, as miúdas lá na terra, na apanha da aceitona, com o fito a te meter a terceira perna e a três, com o fito a te meter a terceira perna e a três. A minha avó quando morreu, ai morreu o cúculo aberto, um desastre. A minha avó quando morreu, ai morreu o cúculo aberto e deixou em testamento. Com o fito ao lado a dois, com o fito ao lado a três, com o fito a te meter a terceira perna e a três, com o fito a te meter a terceira perna e a três. Convido uma lá duas, convido uma lá três, convido um dia. Acer a perna ou acer a vez. Muito obrigado por este pedinho, foi muito bom, muito bom. Muito obrigado. 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 Mas podia ser mais uma, não? Podia ser mais uma ou não? É que eu tenho que ir boi, boi, hein? Não vai passar o 8-2, mas eu já não posso ficar mais. Agora os 4 ou 5 estão a terminar a sua atuação aqui nos esterais, nas festas dos esterais, em honra nossa. Mas então somos, papai, eu vou ter que contar aqui uma do meu primo. O meu primo, papai, deixei até a colgagem. Agora chega todas as noites de fevereiro da casa, a minha prima já está andando a passar colgagem. Com três filhos menores da casa. Agora a noite passada entrou, os miúdos gritavam, barravam, a mulher também aos gritos. Ele entra na casa, a mulher vira-se para ele. Tu trouxeste alguma coisa para as crianças comer? Não. Ai, como é que eu vou datar esta noite as crianças? Como é que elas vão sossegar esta noite? A mulher, tem lá a cálculo. Pega numa caderno, sentou-se na caderno, traz lá e o pequeno. Mete o pequeno ao bolo e começa a olhar para ele. Olha lá o filho. Tu vai na camisa, uma espinha assim quentinha. E o puto. Ai, pá, era tão bom. Olha lá o filho. Tu vai na camisa, assim, um bifezinho grelhado, com arroz e batatinhas fritas. Ai, pá, era maravilhoso. Olha lá o filho. O príncipe diz assim um suminho de laranja, pesquinho, que o puto já não disse nada. Ele deu para ele, olheu para a mulher. Ó mulher, traz lá onde que este já jantou. Era assim que a garras não havia a situação. usou de as duas horas. Então vamos cantar aqui o tema que é o Fado Adivinho. Isto é um fado que vai-se tocando. Vocês vão tentando adivinhar a que é que a gente vamos chegar, quais são as oráxias que vamos falar até ao fim. Está bem? Quem só vê é que o dedo não há. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Quando uma dama aparece, em um apelado com fervor. Se é rapaz não estremece, se é rapaz não estremece, se é velho não tem vigor. O seu nome não é feio, tensa de letrinhas só. É isso aí, gente. Por outros dois orgonzinhos, por outros dois orgonzinhos, juntas-se lado a lado. O nome destes, porém, não oferecem confusões. Tem sete letras também, tem sete letras também, tem sete letras também, tem lá um L e a K biões. Não pense que a culpa é minha. E para identificar questões, os orgulhos desta divinha, os orgulhos desta divinha. O coração e os pulmões, os orgulhos desta divinha, os orgulhos desta divinha, são o coração e os pulmões. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Até uma próxima, se vocês quiserem. Não se esqueçam, não se esqueçam do dia 20 do Cabo Pequeno. Ora bem, foi em beleza que os 4 ao 5 terminaram esta população espetacular aqui nos estivais, neste dia 14 de maio de 2023. Nas festas, em honra de Nossa Senhora de Fátima. Muita gente assistiu ao programa e gostou e apoiou adicionalmente. A reportagem do Brasil também assistiu. Parabéns, pessoal, nós estamos aqui. Vamos fazer um sorteio e invita-nos aqui um pequeno é lá para vos ver. Boa tarde.